Nesse vídeo eu vou compartilhar uma receita que eu faço há uns 16 anos e eu aprendi com a minha amiga Nay. Vou ser sincera que nesses anos todos, eu não sei o quanto eu ainda sou fiel à receita que aprendi com ela, mas o resultado continua sendo bom, então não deve estar tão diferente assim. Eu chamo de sorvete de pudim de leite porque ele parece um pudim, tem gosto de pudim, mas é um sorvete. Se você conhece por outro nome, me conta nos comentários. Você vai começar caramelizando uma forma de furo, algumas pessoas gostam de fazer o caramelo direto na forma, eu prefiro fazer em uma outra panela e depois colocar na forma, mas isso é opcional. Para o caramelo em uma panela, coloque uma xícara de açúcar e leve ao fogo, mas não precisa ficar mexendo. Quando a borda do açúcar começar a caramelizar, mexa até que tudo fique bem dissolvido e nessa cor âmbar bem bonitona. Agora despeje em uma forma com furo de 20 centímetros de diâmetro e faça movimentos circulares para que a cauda se espalhe por todo o fundo e um pouco das laterais. Reserve e agora vamos ao creme. Em uma panela, junte duas latas de leite condensado e duas xícaras de leite integral. Em seguida, adicione duas gemas de ovos e mexa até que a mistura fique homogênea. Leve ao fogo médio, mexendo de vez em quando para garantir que não está grudando no fundo. Quando começar a ferver, mexa sem parar até que o creme comece a encorpar. Se perceber que está grudando no fundo, abaixe o fogo e continue a mexer. Eu estou usando uma panela de fundo grosso. Depois de ferver, eu apurei o creme por 10 minutos. Se a sua panela for mais fina, talvez precise abaixar mais o fogo para não grudar no fundo e talvez precise apurar por mais tempo. Ele precisa ficar em uma consistência de mingau, não muito ralo. Para verificar a textura, passe as costas de uma colher no creme e ele deve cobrir perfeitamente a colher. Em seguida, passe o dedo abrindo um caminho e se o caminho permanecer intacto, esse é o ponto. Um outro bom teste que pode fazer para ter ainda mais segurança sobre o ponto do creme é colocar uma gotinha em um pires e levar ao congelador. Deixe uns 3 a 4 minutinhos e quando tirar, já consegue ter uma noção melhor da textura. Quando o seu creme atingir o ponto, desligue o fogo, acrescente duas caixinhas de creme de leite e mexa até que fique homogêneo. Agora já pode despejar na forma caramelizada que a gente deixou reservada e levar ao freezer ou ao congelador de um dia para o outro ou até que fique bem firme. Cubra colocando o plástico filme em contato com o creme para não criar cristais de gelo na superfície. Para desenformar, você pode usar pelo menos umas 3 técnicas, a que melhor se adaptar. A primeira consiste em apenas retirar do congelador uns minutos antes de servir. Outra opção é aquecer o fundo da forma na boca do fogão ou ainda mergulhar rapidamente a forma em um recipiente com água quente. Se não gostar de nenhuma delas, também tem a opção de fazer em uma forma de silicone e usar a calda de caramelo que não endurece que eu já ensinei no canal. Eu vou deixar no card e na descrição. Agora é só curtir o seu sorvete de pudim. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal para mais receitas e dicas de cozinha. Até mais!